Em casa, quando uma das filhas queria um sapato novo, meu pai negociava. Tudo bem, mas só depois de você engraxar todos os meus sapatos. Querem ir ao Sino Leblon assistir Tom e Jerry? Molem a horta e lavem o quintal. Querem sorvete? Comecem a juntar moedas. Querem um vestido? Ajudem sua mãe a cesir suas meias furadas. Não havia mesada. Tudo rolava na base da troca de favores. No máximo, Charles dava grana para comprar passe de bonde e ônibus e olhe lá. As mulheres se viravam para levantar uma graninha extra, tricotando casaquinhos de bebê, fazendo bolos de aniversários e massas caseiras. Costuravam vestidinhos para as donas da casa da vizinhança e cortando o cabelo de crianças. Eu gostava de imaginar que Chese, Balu e Karu eram as três fadinhas que protangiam Cinderela. Eu, enquanto Maria e Virgínia seriam as irmãs invejosas das quais eu herdava as roupas usadas e rasgadas quando não lhe serviam mais. Toda caçula de três irmãs tem complexo de Cinderela. Quando iam de jipe para o Guarujá, meu pai sempre dava uma paradinha nos vendedores de caranguejo no fim da anchieta. Os bichos pendurados por um barbante balançavam as perninhas no frenesi alucinado, implorando por água. Um horror. Comprava duas fileiras e, chegando em casa, levava os casacos deles ainda vivos, mergulhava todos no caldeirão com água e fechava a tampa com um peso em cima. Dava para ouvir os bichinhos debatendo no fogo do inferno. Tadinhos. Quando o barulho cessava, imediatamente minha filiação em querer salvá-los dava lugar a agulhas em comê-los. Charles me ensinou a técnica de dissecar caranguejos. Isso é o pulmão. Tem gente que come. Eu não recomendo. Remova o intestino debaixo da água corrente. Quebre a caça com cuidado para não sobrar uma lasquinha de cartilagem e machucar sua gengiva. As patolas e as perninhas a gente quebra. Dá um chupão no buraquinho e a carne se solta. Só ele e eu nos banqueteados, enquanto o resto do harém fazia cara de nojo. A limpeza da lambança também era por nossa conta. As cascas cinzentas ficavam vermelhas depois de cozidas. Cada um com um padrão diferente. E Charles ecoava uma a uma. E Charles escoava uma a uma e as deixava secando no sol. Nossa ideia era colecionar as maiores para montar um painel tipo catacumba de San Calixto. Que nunca foi adiante. Dois votos nossos vencidos contra o 4 do harém. Descongelando. Tudo que Chaz, Baloo e Karu tinham de nos pegar no colo e encher a gente de beijo. Charles tinha de não chegar perto de mim que eu não gosto de intimidades. Seu papel era de provedor da cambada. Como nos chamava. Para ele, que cresceu sem qualquer paparicação, os americanos eram rígidos e frios. Demonstrações de carinho como aqueles que eram garra-garra de italianos. Quando comecei a sacar que o sargento jamais daria o primeiro passo para me fazer um carinho. Passei a grudar numa das pernas deles e só saia de lá se me pegasse no colo. Se chacoalhasse a perna, apareciam duas de mim. Tipo desenho animado. Uma vez no colo, eu grudava no pescoço e fingia que queria dar um beijinho. Ele oferecia o rosto e eu dava uma lambidinha. Contando assim, parece que tudo aconteceu de uma só vez. Mas o ritual de descongelamento levou meses. Até que ele cedeu e aceitou o teatrinho diário da filha bicho. Que lambia o pai bicho. Quando chegava em casa. Eu só precisava esperar na porta do banheiro até que ele saísse do banho. Depois que se desinfetasse dos pacientes. Para pegar a penteira no colo. Por essas e por outras, eu posso dizer sem modéstia e sem sombra de dúvida. Que fui mãe dele, Little Girl.